Olá, começamos agora mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. Hoje vamos falar sobre o um ano do governo Temer. Estamos aqui no programa de hoje conversando com Sueli Cabral, que é doutora em Sociologia, professor aqui na Fevale, e Henrique Keski, que é doutor em Filosofia e também professor aqui na Fevale. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença, para fazer uma avaliação aqui desse um ano do governo Temer, esse governo que acabou se instalando no ano passado. Li bastante a respeito na última semana e a maioria das coisas que se lê se dá um grande destaque para um governo que com uma assinatura fez-se um governo. Então, acho que de repente a gente poderia começar fazendo uma avaliação do quão simbólico é estarmos em um governo que foi colocado a partir de uma assinatura, talvez, né? Acho que bem significativo para a gente começar uma conversa. Chico, eu acho o seguinte, o grande problema dessa entrada, com todas as questões que nós podemos discutir, que aconteceu antes e depois, é que esse governo está legalmente no poder, mas eu não sei se legitimamente. Então, a primeira discussão é essa. E a gente não pode deixar de esquecer que nós votamos, a grande maioria da população brasileira, votou também na figura desse presidente. Então, eu acho que a partir daí a gente começa a fazer críticas, a pensar num país que está desmoronando, está muito fragilizado. Hoje a gente tem mais de 14 milhões de desempregados. A gente não gera emprego a partir de lei, a gente gera emprego diminuindo impostos e aumentando a base produtiva. E depois desse um ano, eu acho que as primeiras coisas que eu posso destacar, o grupo, ele primeiro prometeu, assim, não reclame e trabalhe, né? Bom, aonde? Aonde a gente vai trabalhar? Aonde esses 14 milhões de brasileiros vão trabalhar? Eles não querem reclamar, eles querem trabalhar. Então, aonde eu posso trabalhar? Então, a primeira pergunta que fica. Segundo, ele prometeu um grupo de notórios. Dos 28, um terço estão sendo investigados. Que notoriedade é essa? A da corrupção? Então, eu tenho um país que está faminto. Está faminto de emprego, está faminto de segurança pública. E isso gera, dentro da sociedade, uma intransigência, um medo, uma insatisfação ainda maior. E é um governo que não é popular. E ele só se mantém no governo porque ele tem a base do Congresso. E só por isso. O dia que o Congresso não mais apoiá-lo, ele sai. Então, a gente tem aí uma inversão, né? Quando a Dilma estava no poder ainda, ela tinha mais popularidade do que ele, mas não tinha o Congresso na mão. Então, o que acontece... E o PIB caiu. Aí ela sai. O PIB continua caindo com o Temer. Ele não é popular, mas ele tem o apoio do Congresso. Para você fazer um presidente cair, isso até segundo o Everton, ele colocou muito bem há uns meses atrás, que é um outro professor de ciência política da casa, você precisa de três itens mais quesitos para um presidente cair. PIB baixo, impopularidade e não apoio do Congresso. Só falta um para ele cair. Eu não sei se é uma boa coisa ele cair ou não, mas está muito próximo disso acontecer. E outra coisa, eu gostaria de retomar essa ideia que a professora Sueli coloca da falta de legitimidade popular. Porque apesar de que ele era vice na chapa, o voto foi para a Dilma. Então, como que ele chega num país que já está acostumado com o voto democrático, como é que ele chega ao poder sem o voto democrático? E nas medidas efetivas dele, já que nós estamos discutindo o ano, o desempenho dele num ano, ele faz três coisas absolutamente impopulares. Primeiro, ele propõe e realiza uma reforma do ensino médio de cima para baixo, sem consultar os envolvidos, sem dar a menor vazão a quem trabalha com a educação, como os militares fizeram. Está aí um novo ensino médio absolutamente questionável quanto ao seu direcionamento. E nós estamos sendo, assim, sacudidos por propagandas que querem nos convencer de que é uma boa proposta para o ensino. Pior, em relação ao emprego, muda-se sem artigos da consolidação das leis do trabalho, mas principalmente eu fragilizo a relação de trabalho com a terceirização ilimitada, irrestrita da atividade de fim da empresa, justificando que com isso eu terei mais emprego. Quando, na verdade, o trabalhador brasileiro sabe que viveu uma atitude de pleno emprego com CLT forte e com justiça do trabalho forte. Então, não é essa medida que vai ampliar emprego no país. E, para completar, a única segurança que o trabalhador brasileiro tem é a Previdência. E ele propõe uma reforma de Previdência completamente absurda. Nós tivemos uma audiência pública aqui na Fevale semana passada e foi comprovado, em termos atuariais, que a Previdência não é deficitária. Então, que reforma de Previdência é essa em que o brasileiro vai ter que trabalhar até morrer sem se aposentar? Sempre se falou muito a respeito da Previdência e uma das primeiras coisas que se falou contra essa reforma é justamente isso. A conta não fecha? Não fecha? A Previdência não é deficitária? Não, inclusive foi provado ali, tecnicamente, que é superavitário em 12 bilhões de reais. Então, como é possível que eu vou propor essa reforma de Previdência? E tem uma coisa que talvez aí a sociologia fale melhor. O povo brasileiro, ele parece ser acomodado ou parece que está quieto dormindo, mas existe uma consciência da ilegitimidade do voto e de que não é possível mexer na Previdência. A única segurança que esse trabalhador tem é essa. Então, como apoiar esse governo e dizer outra coisa deste um ano, se não essas três medidas absolutamente impopulares, mas que pertencem ao agendamento que o levou ao poder? Esse que é o problema. E esse agendamento está solidificado num Congresso Nacional, que também, entre 60% e 70%, está comprometido com a Lava Jato, porque são réus e estão sendo investigados. Que legitimidade tem este Congresso para sustentar este presidente nessa conjuntura? Essa é uma pergunta. A legalidade, não a legitimidade. A legitimidade. Eu acho que no pé que a gente está, não indo na contramão do que o Henrique está falando, mas um pouco olhando o universo que a gente vive, e eu tenho falado isso bastante em sala de aula, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, elas deveriam ser feitas. A minha grande crítica é o que está sendo feito. De que forma? De que forma está sendo feita? A gente tinha de fazer uma reforma nas leis trabalhistas. Era importante, tem algumas coisas ultrapassadas, mas o que está sendo feito que não é legal? Eu ouvi, há um tempo atrás, uma pessoa muito também envolvida com o mercado de trabalho, falar uma coisa bastante interessante. A reforma trabalhista vem como uma resposta a esse furo no mercado de trabalho. Quem está pagando por isso somos nós, trabalhadores. E nós somos os únicos que geramos riqueza. Não se pensou ainda assim, eu só vou gerar mais emprego se eu diminuir impostos. Eu sou o único, eu dou um custo sim, você deve custar 60, 70% a mais para o teu empregador, entre todos os impostos absurdos que esse país cobra. Mas você é gerador de riqueza, além do teu trabalho. Então, espera lá. Aí o custo só cai nas suas costas, e que não podia. A mesma coisa com a previdência. Há muito tempo atrás nós misturamos duas dimensões. Quando eu misturo essas duas dimensões, da previdência, do auxílio social e da previdência do trabalho, isso tem um custo. Isso vem trazer alguns benefícios, isso amplia a minha capacidade de cash, de aumentar o benefício social, auxílio-doença, os auxílios, mas também gera um problema para aquele que entrou no mercado de trabalho há muito tempo e paga o teto do INSS. Bom, essa é uma discussão antiga. Se eu ler simplesmente a questão da previdência, realmente nós temos dinheiro sobrando. Mas tem duas questões. Esse dinheiro foi usado para outros fins e tem gente que não paga. Para obras sociais e os maiores devedores são as maiores empresas. É, então pensa bem. Essas obras sociais, aí você tem que voltar lá atrás, não dá para voltar historicamente. Ah, Sueli, mas esse dinheiro não poderia ter sido usado para essas obras. Isso teria que ser tirado de outra caixa? Sim, mas foi usado. O que você faz agora? Tem que ser feito. O problema não é fazer. O problema é como está sendo feito. E quem você está mexendo? Quem está de novo pagando é quem gera riqueza. É o cara que pagou a vida inteira o INSS. Quer dizer, eu que paguei, você e você, nós estamos duplamente sendo penalizados. Aí acontece, tem um exemplo que aconteceu há pouco tempo aí no governo Obama. E aí, as primeiras vezes que o Obama mencionou alguma coisa em se aumentar os impostos, por exemplo, dos mais ricos, foi um Deus nos acuda, né, no Congresso americano e, enfim, ele não conseguiu fazer. E, bom, e agora menos ainda, né. Talvez fosse o caso aqui também e teria como, ao menos, se discutir uma coisa dessas, por exemplo, no governo que aí está, já que aproveitando que a gente está falando desse governo. O problema, Francisco, é o modelo de Estado que se quer implantar. Impediria, por exemplo, uma... Claro, porque nesse modelo de Estado que o Temer quer implantar, cria-se uma espécie de esquizofrenia com a classe empresarial, porque o empregado gera riqueza. Então, como não investir neste empregado, não qualificar este empregado para tornar a tua empresa competitiva? Tu queres desqualificar o teu empregado, desqualificar, precarizar a relação de trabalho para obter lucro? O raciocínio é o inverso? É o contrário? Então, nós criamos essa defasagem enorme e esse é o projeto. O Brasil se tornou agora, no governo Temer, o único país do planeta em que o Ministério da Previdência está incluído, foi destituído e colocado como no Ministério da Economia e das Finanças. Previdência social é função do Estado, não é problema do Ministério da Economia e das Finanças. Esse é um aspecto que deveria ser trabalhado. Eu vou fazer uma breve pausa aqui para a gente voltar em seguida, no próximo bloco, continuar falando dessa avaliação do primeiro ano do governo Temer aqui no nosso Em Pauta. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre um ano do governo Temer. Estamos aqui com o Sueli Cabral e o Henrique Keski, professores aqui na Fevale, fazendo essa avaliação desse um ano do governo Temer, governo que hoje está aqui no nosso país. A gente falava no bloco anterior sobre a Previdência. Outro aspecto que vocês mencionaram rapidamente, eu queria estender um pouco, que talvez o professor Henrique até apontou como um dos principais pontos para serem debatidos a respeito desse governo, é a parte da educação, questão da educação. Então, essa reforma da educação proposta e já aprovada, enfim. O senhor falou antes em precarização, por exemplo, dos postos de trabalho. Como é que isso se relaciona e com certeza se relaciona com esta reforma educacional que está sendo proposta? Eu preparo de maneira insuficiente o jovem para ingressar no mercado de trabalho. A ideia é o contrário do que está sendo proposta nessa reforma do ensino, retirando disciplinas para que eu possa escolher aquilo que eu quero fazer. Não, você tem que ter uma formação integral. Então, você já chega no mercado de trabalho sem a devida formação. e no teu contrato de trabalho, tu vai ser terceirizado, tu vai ser empregado de uma empresa que te contratou, mas não onde tu vais exercer as tuas funções. Henrique, a coisa mais engraçada, e de uma forma trágica, eu estou falando isso, eu estou repetindo os anos 70 e 80. Eu sou de São Paulo e a minha formação no ensino médio, que a gente chamava de colegial, ela é técnica, eu tenho dois diplomas na minha casa, eu sou eletrotécnica e sou técnica contábil. Como foi isso possível em três anos? Eu não sei. Mas eu tenho lá. E, na verdade, o que eu aprendi? Eu aprendi, eu tinha uma disciplina lá que eu fazia balanço, uma, e outra disciplina que eu aprendi a medir energia de geladeira. Eu acho que essa é a minha principal recordação. Você jamais poderia exercer uma profissão nesse nível com o ensino recebido. Mas, assim, o que você falava naquele período? É o mesmo discurso de agora. Eu sou filha de empregada doméstica, cooperada de fábrica, eu tinha de ir para o mercado, eu tinha de ter um conhecimento técnico, porque essa visão humanista, já ali, eu estou falando de 82, 81, já não tinha por que existir. Para que aprender história e tal? E olhavam para mim, mas você não vai prestar a FUVEST, que era o vestibular da USP de São Paulo. Isso veio dos anos 50. Nós não progredimos em nada em todos esses anos. Então não é uma ponte para o futuro, é uma pinguela do passado. Exatamente, é uma pinguela do passado. Esses debates, eles parecem, a senhora comenta agora que não mudou nada, esses debates parecem ser cíclicos aí, em um período de 20, cada uns 20 anos, mais ou menos, se discute, parece que se volta, e pelo que a senhora está falando agora, se volta para o mesmo lugar. Aproveitando, em serviço do professor Henrique, antes, a questão sociológica, o que isso diz da nossa sociedade? Isso é uma coisa da sociedade brasileira? Ou isso é um pouco mais geral, mais global? É uma característica da sociedade brasileira. Nós nunca demos o devido valor à educação. Nós aprendemos por uma questão, se a gente for, eu posso pegar elementos, desde a nossa colonização portuguesa, das pessoas que vieram para esse país, a gente deve lembrar, se a gente quiser uma vertente histórica ou sociológica, quem é que veio colonizar esse país? Com que critério? Com que base? Eu vou trazer, a primeira escola pública desse país foi uma universidade. E eu sempre tive o fomento do fazer e não do pensar. Isso é uma construção cultural do Brasil. Não pense em crise e trabalhe. É, mas o próprio ordem e progresso é uma frase positivista. Então, assim, esta ideia do fazer e do pensar dissociado é uma construção histórica do Brasil. Eu preciso aprender a fazer, porque é fazendo o que eu vou conseguir o dinheiro, é fazendo o que eu consigo o jeitinho. O jeitinho brasileiro, ele não vem de uma reflexão. Ele vem de uma execução. E acentuando esse raciocínio, como é que eu posso fazer algo se eu não souber como fazer? Vamos pensar na Coreia, o tigre asiático, que investiu 60% do PIB em educação. Por que a Coreia se tornou tigre asiático? Porque ela investiu no como fazer, a partir do pensar, a partir da educação. Numa sociedade tecnológica competitiva, essa reforma de ensino, combinada com a precarização da jornada do mercado de trabalho, vai gerar chão de fábrica, somente para nos colocar cada vez mais como servos dos centros de inteligência internacionais de onde vem a tecnologia. A função é esta. Até a própria atuação do Ministério de Ciências e Tecnologia, a fusão com outro ministério, isso é simbólico. Claro, nós vamos continuar fornecendo mão de obra barata e matéria-prima básica. Não industrialização, não competição tecnológica. A união desses dois elementos é trágica nesse primeiro ano de governo. Então não dá para dizer o governo Temer não fez nada. Fez, ele está cumprindo uma agenda. Tem uma coisa que eu queria destacar, que ultimamente tem me incomodado muito, é o quão pouco estamos refletindo sobre isso. E eu acho que muita gente tem sido responsável por isso. Eu tenho acompanhado assiduamente a imprensa. O que a imprensa tem falado? Chico, o que eu tenho ouvido de bobagem, de coisa errada, e é um ódio, e é uma intolerância. As pessoas não fazem as críticas, elas odeiam. Eu tenho ouvido, e aí não cabe aqui falar, mas... Você comenta, desculpa interromper, mas opiniões públicas? Opiniões públicas, jornalistas. Tem dois em especial. Eu estou só esperando uma brecha para processá-los um dia, porque eles têm informações incorretas, eles passam informações incorretas. E eles fomentam o ódio. E a paixão, ela é cega. Assim como o ódio. Então, também, enquanto estávamos votando terça-feira, a questão da Previdência, todas as emissoras, todas as rádios, só falavam do Lula em Curitiba. Eu não aguentava mais. Essa é a questão. E algumas pessoas com muito ódio. Não, eu estava querendo saber o que estava acontecendo em Brasília, não em Curitiba, com todo respeito, eu pego a notícia, eu leio, é importante, o que está acontecendo, fomos enganados ou não, mas é uma agenda. Aí, eu tenho um grupo de pessoas extremamente comprometidas com um discurso empresarial que me negam o direito de ter informação. E a população está sem informação. Tem pessoas achando que é muito legal essa reforma, que a Previdência vai ser muito legal e a PEC do teto. Não, 20 anos é importante. Sem investimento. Sem investimento na saúde, na educação. O Brasil precisa desse esforço. Só que esse esforço, quem está dando é você, é a tua alma. Não é do meu trabalho. Para ir encerrando, a gente está com pouco tempo para encerrar, mas eu queria rapidamente, já que foi mencionada a questão do ex-presidente Lula, falar nesse um ano um pouquinho sobre esse desdobramento da Lava Jato. E a todas as consequências aí, enfim, políticos, sociais, econômicas, aí a gente pode escolher a área, porque isso aí acabou influenciando em tudo. Como é que vocês avaliam isso? Em primeiro lugar, juridicamente, se a prova contra o Lula for somente uma promessa de um contrato de compra e venda sem assinatura, isso é um absurdo, isso não é prova. Eu não estou defendendo o Lula, eu estou defendendo o processo. E, novamente, o que a mídia fez? A mídia colocou o juiz contra o réu. Isso tem um absurdo no processo. Em quase cinco horas de depoimento, o Sérgio Moro diz que não tem nada pessoal contra o Lula. Ele interroga o Lula por três horas e meia. Quem teria que fazer isso, no termo de processo legal, é o Ministério Público e não o juiz protagonista. Então, se ele condenar, Francisco, no desdobramento disso juridicamente, isso vai ser refeito na segunda instância. Daqui a dois anos vai a julgamento, mesmo que ele julgue em julho. O que me parece? É evidente que o juiz Sérgio Moro sabe que ele não tem prova. Se a prova que ele tornou pública é essa, não se sustenta. Então, isto vai redundar na anulação de um processo. Então, não é jurídico. Está sendo criado um fato político em cima disto. Não jurídico, porque se a prova for essa, não se sustenta. É uma coisa que a gente comentava em outros programas que a gente falou a respeito do cenário imediato pós-impeachment. Que o impeachment era um impeachment político. E não jurídico também. E não jurídico. E tinha uma grande interferência da questão política. E em função disso que eu trago essa questão da Lava Jato nesse um ano. Esses dobramentos, o interrogatório ontem, essa semana com o ex-presidente Lula. Outras figuras aí que entraram na jogada. Um protagonismo muito grande do setor jurídico. Quando, me corrija se eu estou errado, eu acho que não deveria ser... Deveria ficar um pouco mais invisível. Existem dois polos dinâmicos hoje na política. É o lulismo e a Lava Jato. É daí que vai sair alguma coisa. Agora, para falar dessa dimensão, acho que a gente precisa de outro programa. Porque é muito complexo falar disso neste momento. De uma forma em que os ânimos não sejam exaltados. Eu consigo, a partir de toda a minha trajetória profissional, intelectual, eu tive uma proximidade grande com algumas pessoas que hoje estão sendo julgadas. E eu acho que eu consigo essa isenção do ódio. Não da decepção, não que eu não tenha decepção. Mas a isenção do ódio. E aí eu consigo perceber algumas coisas erradas e certas de ambos os lados. Deveria ser o ideal. Parece que a gente está alimentando um monstro na TV. Eu não aguento mais ouvir sobre o Lula na TV. É como se ele fosse o grande protagonista. Enquanto isso, você está dando o pão e o circo para as pessoas. E eu tenho 14 milhões de pessoas desempregadas. Eu tenho uma alta nos impostos. Esses impostos que não abaixam. Eu tenho pessoas morrendo ainda em filas do INSS. Eu tenho aposentadoria que não sai. Mas o importante é eu falar do Lula. Não que não seja. Mas será que eu preciso dar esse protagonismo todo? E os institutos de pesquisa de opinião apontam agora uma vitória do Lula em primeiro turno. E, mais uma vez, isso está fomentando isso. Entende? Porque eu não estou no processo. Eu estou gerando, a partir do processo jurídico, um fato político. E quem é que está se beneficiando disso até agora? O Lulismo. Agora sim, para encerrar, eu queria que vocês falassem rapidamente sobre, enfim, dá para se fazer alguma projeção, depois de um ano desse governo, o que pode vir pela frente? Uma continuidade do que está sendo feito? Vai haver algum tipo de ruptura pensando nas próximas eleições? Algum movimento surpreendente que possa vir por aí? A esquerda brasileira, coitada, está sem saber o que fazer. Os movimentos sindicais se ergueram agora contra a reforma do trabalhista e contra a reforma da Previdência. Talvez, mas eu não imagino, não percebo um cenário de uma ruptura, de um levante popular nesse sentido. Parece que a população está em uma espécie de compasso de espera, não sei. Mas esperar as eleições de 2018 com um quadro político sem opções, me parece ser uma coisa muito pessimista. Eu não tenho nenhuma visão otimista, infelizmente, para transmitir. Nenhum. Eu acho que o cenário piora. Pelos próximos meses, a gente tem uma leve recuperação do PIB, talvez no final do ano. E alguma cena na questão do emprego, mas muito pouco. E muito centrado, porque são vários Brasis, né? Então, muito pouco. Eu acho que a gente está verificando, a gente tem que esperar agora, até julho, né? Dois trimestres aí, para pensar esse país. Mas eu não vejo, eu não consigo vislumbrar grandes mudanças ao ponto de, mesmo os juros, os juros têm que cair muito, né? Cair um pouco, os juros têm que cair muito, para percebermos alguma alteração no mercado de trabalho. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui no nosso Em Pauta. Mais uma vez, é um debate super importante, atual, e a gente espera que a gente possa conversar mais a respeito. Talvez com uma visão mais otimista numa próxima vez. Eu também espero. Tomara que a gente consiga fazer isso. Tá bom. Obrigado pela presença de vocês. O nosso Em Pauta de hoje vai ficando por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso canal do YouTube, youtube.com.br tvfevale, ou novidades na nossa programação no facebook.com.br tvfevale. Nós voltamos na semana que vem. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal